uma água viva, ou aqui agora é da hora isso aqui é o máximo dos máximos porque a samaritana, ela está ali com uma revolta muito grande presta atenção, quem que é samaritano? Samaritano, ele é tido como estrangeiro mesmo dentro da terra, é o seguinte, eles são judeus, mas não são legítimos o pai ou a mãe, o casamento é misto já me falaram disso aqui vocês também, alguém um dia disse, não sei quem foi lá no Brasil me chamavam de japonês agora aqui me chamam de estrangeiro aqui que tinha que chamar de japonês, né? então aqui me chamam, então na verdade era assim o samaritano, ele é um judeu, mas não é judeu ele não é puro, é misturado, e ele é tido como estrangeiro pelo próprio povo dele, e aí o que acontece? ela tem uma raiva, uma revolta, nós não somos reconhecidos não somos reconhecidos, nós somos amados, somos rejeitados então Jesus como judeu legítimo, né? porque ele está ali na condição de judeu, ela não quer conversa com ele não ele fala assim, se você soubesse quem é que está dizendo dar-me de bebê você me pediria, mas você não me conhece você acha que eu sou judeu? eu sou o filho de Deus você está achando que eu sou dessa raça, né? você está achando que eu sou daquela, dessa cor, daquela classe não, eu sou o teu amigo sabe o que é isso aqui? preconceito sabe o que é isso aqui? mal conceito sabe o que é isso aqui? não conhece ele por isso que ele está falando, se você conhecesse você é que me pediria sabe a alegria de eu ler esse texto para você? falar para o jovem, eu gosto de dizer que sou jovem ah, se você soubesse nossa, se você soubesse ô jovem se você soubesse o quanto Jesus te ama o quanto ele é bom o quanto ele pode fazer por você o quanto ele vai te ajudar, te abençoar ô jovem lá em casa eu nunca estou olhando o olho da minha filha eu falo para ela, filha papai te ama, mas Jesus, filha Jesus, ele é apaixonado por você eu sei, papai não, mas tem que saber cada dia mais minha filha, Jesus, Jesus, minha filha papai, já falou Jesus, minha filha, Jesus não liga de Jesus, Jesus se você soubesse, minha filha o quanto Jesus te ama se você soubesse, minha filha o que Jesus pode fazer por você o quanto ele é seu amigo o quanto ele te ajuda o quanto ele pode fazer milagres na tua história não larga dele, minha filha pelo amor de Deus quando a minha sobrinha morreu a Teté ela tinha 10 anos de idade a Teté era 4 meses mais velha que minha filha e a Teté era irmã de leite dela a Teté morreu de câncer e o dia que a médica ligou a médica disse assim os parentes que tiver que vir venham despedir dela porque de hoje a Teté não passa e nós fomos pra São Paulo e no carro eu ouvia sempre o chorinho da Vitória atrás ela tinha 10 anos de idade e no meio do caminho eu falei assim pra ela você tá triste, minha filha e ela falou assim, papai eu não sei se eu amo Jesus mais falou pra mim porque era a irmãzinha de leite dela minha filha quando minha esposa morreu quem acabou de amamentar minha filha foi minha irmã porque tinha Teté o Teté mamava minha irmã mamou minha filha mamou na minha irmã então as duas são bem ligadas aí eu falei, minha filha não fala assim não e ela falou assim pra mim pai quando a gente chega em casa você tira aquela cruz do meu quarto porque desde pequenininho você não tinha uma cruz lá no quarto dela e aquele dia eu fui com medo fiquei muito triste mas eu falei pra ela eu eu tiro assim que chegar de lá eu tiro sim e fui chorando junto com ela com muito medo porque naquela hora a gente começa então a sofrer e a criança principalmente não sabe na conta de quem que ela coloca essa culpa a minha amiga a minha irmãzinha tá morrendo e ela falou assim papai quando a gente começou a fazer os exames no hospital em Jaú no hospital do câncer a gente foi fazer exames pra ver se era compatível pra fazer transplante de índula óssea dela e da família ninguém era compatível e a chance de uma pessoa ter alguém compatível é uma em cem milhões então é muito difícil mesmo e aí quando minha filha torcia vai papai fazer vai fulano então a gente fez a campanha na igreja e minha filha era a primeira que distribuía os papeizinhos pra pessoa ir lá fazer o exame pra e não conseguia encontrar o incompatível e a Teté morreu então ela ficou muito brava ela ficou muito triste e ela sabia que ela tava perdendo uma grande pessoa na vida dela já não bastava a mãe a avó agora era a Teté e ficou aquele silêncio no carro ficou aquele silêncio e aquele dia eu fico muito medo quando ela disse assim eu não quero mais que você deixe aquele crucifixo lá no meu quarto eu respeitei ela fomos pra lá subimos ao quarto e eu falei pra ela ainda assim se você quiser você não precisa ver a Teté ela viu a Teté falou com ela disse uma frase fantástica da Teté se despediu embora a Teté já tava inconsciente o câncer já tava tomado o corpo, a cabeça tudo e realmente aquele dia foi o último dela aqui na Terra e minha filha no momento que se despedia dela lisava o braço dela falava Teté vai cuidar da minha mãe lá no céu que eu cuido da sua aqui na Terra e a gente voltou pra casa né todo aquele trabalho de levar o corpo aquela coisa toda e aí eu não não sabia como fazer mas eu respeitei minha filha eu fui lá no quarto peguei a cruzinha que tinha lá no Criar tirei confesso a você que eu morria de vontade dela dizer assim na hora né às vezes passou alguns momentos mas na hora eu queria que ela falasse não papai não tira não eu nem sei se ela percebeu isso mas eu queria que ela tivesse a vontade e a coragem de saber que o que mais podia ajudar ela era a amizade com Deus era ser amigo de Deus e graças a Deus isso aconteceu né minha filha não queria que depois eu tirasse mais o crucifixo do quarto e ela dizia assim criança né dez anos eu fiquei muito brava pai fiquei brava com Deus e sabe o que eu pensei pai olha só que bonitinho eu pensei que se eu falasse isso Deus ia falar nossa ela tá brava acho que eu vou ressuscitar até bem bonitinho né é mas Deus não age assim porque ele é seu amigo amigo não vive sob pressão você não fala pro teu amigo se você não fizer isso eu não vou mais na tua casa nunca pelo contrário nunca faz isso sob pressão ninguém é amigo amigo é liberdade amizade verdadeira ultrapassa as fronteiras da morte do erro da angústia e aí quando minha filha falou pai deixa o crucifixo lá eu fiquei contente porque eu sei que uma menina de dez anos ou uma menina de cem anos pode sentir medo raiva as vezes a gente quer colocar na conta de Deus mas no fundo no fundo a gente sabe que ele é o melhor amigo da gente porque se a gente conhece ele ah se você conhecesse o dom de Deus você me pediria e eu te daria uma água vida e ele fala pra samaritana e a samaritana fala assim a mulher se lhe replicou senhor não tens com o que tirar água do poço e o poço é fundo de onde tem pois essa água a mulher começa então a afrontar a Jesus porque ela não sabe quem ele é e ela começa a afrontar ele ah então você está falando que você tem uma água e eu tenho água você não tem o que tirar o poço é fundo você não dá de onde é essa água aí você é quem afinal de contas a mulher começa a afrontar aí Jesus fala pra ela ela fala pra Jesus porventura você é maior do que o nosso pai Jacó imagina se Jesus fala assim minha filha eu sou o Deus de Jacó ela cai no poço mas aqui sabe como eu gosto desse texto aqui posso falar? como Jesus deve ser um amigo que o amigo ele não invade o amigo ele entende ela está falando porventura você é maior do que Jacó ele que tem esse poço e Jesus fica quieto engraçado até quando ela fala assim você não tem o que tirar querida se eu quiser eu faço a água flutuar pra minha boca sabe o que você está falando? falou assim não ele ficou olhando pra ela e por dentro acho que foi risada ela não sabe quem eu sou mas isso é eu acho tão delicado isso é tão bonito porque ele podia falar assim minha filha dá logo essa água aí senão eu te afogo nesse poço agora é Jesus é Jesus embora a gente tenha vontade de ter vontade sabia? tem dia que a gente ora pros jovens eu sim tenho amigos que eu gosto eu falo Jesus pelo amor de Deus faz alguma coisa ele está na frente dele está uma tombada o que vai fazer? não é assim a gente queria ele falou Jesus parece pra ele dá um susto um dia nós estávamos numa viagem e ele acabou o retido e levá-lo nós para um restaurante para 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 jantar e aí estamos jovens muito bem estamos judeando de uma moça e aí dá vontade de ir lá ele estava vendo que estava judeando da moça ali tira o sarro aí o cara falou assim pra mim nossa minha vontade agora era ser um anjo descer assim no meio e falar brava brava